Atuando em eletroeletrônica desde 1983, a CTE vem conquistando o seu espaço do mercado. Em 1950, a família Lucindo da Silva era das poucas que tinha televisão na Vila Alpina. E era em volta da TV que os vizinhos se juntavam para assistir futebol. A ligação com os eletroeletrônicos foi passando de geração em geração e chegou no Ricardo, que desde os seis anos de idade trabalha conectado. Eu vi o equipamento funcionar e eu queria entender como é que aquela imagem estava ali, como é que aquele som saía dali, né? E assim, começou a CTE. Para acompanhar essa evolução foi necessário muito estudo. Quando já tinha quase 40 anos, teve a oportunidade de fazer a tão sonhada faculdade de engenharia elétrica. Entrou pensando em aprimorar o conhecimento, mas saiu ao lado da futura esposa e sócia. No último ano de faculdade foi quando a gente se aproximou e acabamos aí começando um relacionamento que já vai fazer aí, estamos com 10 anos juntos já, né? Indo para o 11º ano. A pandemia fez crescer a procura por consertos de aparelhos eletrônicos, por questões econômicas como a priorização de outras áreas mais essenciais e o aumento no valor dos eletrônicos puxados pela alta do dólar. Tentando baratear o preço e manter as condições originais do aparelho, a gente procura sempre reparar as peças. Isso também tem uma questão sustentável, né? Porque a gente evita de estar jogando lixo. Hoje a CTE tem mais de 50 empresas conveniadas e já atendeu mais de 3 mil clientes. A empresa vem preservando a tecnologia, seja ela de 1970 ou de 2022. Sempre atentos com a qualidade do serviço prestado. Se eu puder recuperar, e é um diferencial que nós temos aqui, a gente faz essa recuperação da placa, né? A gente vai até o limite do conserto para poder recuperar o equipamento do cliente. Os filhos do casal seguem a tradição da família que tem sangue e elétrons correndo pelas veias. Olha esse radinho que o Arthur fez. Além de transmitir o amor e conhecimento de eletroeletrônica para os filhos, o casal prepara uma série de vídeos com treinamento para qualificar a mão de obra do setor. Eu não sei se do nível básico ou do nível mais avançado. A gente não definiu isso ainda, né? Mas o passo para frente aqui é formar novos, tentar passar essa nossa bagagem de 40 anos, esse nosso know-how, para tentar formar novos profissionais na área. Isso a gente pretende. Tchau.